Fala pessoal, seja bem vindo mais uma vez no canal do SamoneBR 2.0 E hoje eu trago pra vocês o unboxing do Freeza da luzinha do peito né E aqui tem o que fez lá no hall Esse aqui é do Freeza com luzinha do peito né Que eu comprei aqui na padaria perto de casa Vou mostrar aqui a caixa dele, depois eu coloco no tripé pra ficar melhor Aí ó, esse é o Freeza A caixinha dele tá, as inseras do dragão Eu vi que essa parte dele aqui ó Sabe aquela parte azulzinha que tem assim no braço dele? Não é pintada não, porque ele colocou na caixa E a azulzinha também não é pintada Essa aqui é a caixa dele né Aí ó Goku, Kid Goku O Vegeta Super Saiyajin 4 Bios O Goku de novo do filme Renascimento de Freeza Nioh Arena Vamos virar a caixa aqui ó Aí tá aquela famosa Encagem né Do renascimento de Freeza A caixa dele Meira em China né E eu vou colocar aqui no tripé Vamos fazer continuar o unboxing Fala galera Voltando aqui com o unboxing do Freeza A câmera vai ficar meio um pouco diferente Porque eu peguei o do celular né Como descarregou Aí peguei da minha mãe emprestada aqui rapidão Pra ser melhor né Vamos fazer o unboxing Vai ser bem fácil tirar esses banheiros aqui Porque não tem nem É só tem uns grampos aqui Só que tá fácil de tirar com a mão O soldador aqui é repetivo Eita, bateu no tripé Pra tomar ó Mas lá é fácil Ó Aqui vai Ó Aí a caixa dele né Aí tem um cheirão de Blue aqui Pra sair de Blue tá vendo Agora tá aqui o boneco Aqui o boneco Aí tá o Goku Céu E o Vegeta Pronto Agora vamos tirar esse aqui Tira esse encargo né E aqui tá o Freeza Esse é o dragão né Tira aqui Bem fraquinho né Nem dá pra ver Na verdade é só um pontinho preto Nem parece uma estrela Mas beleza né Boneco Shingling Essa aqui nem tem bolinha Tudo... bolinha não Bolinha tem né animal Não tem nem estrela Vamos tirar o boneco É como eu imaginei Não tem aquela paradinha Pintada ó É só branco mesmo Mas a frente de repente Basta tem até o corpo E aí E aí Tá Tchau Teu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto